Oi, bem-vindo! Esse vídeo é sobre Kyoto. Nossa, como eu gostei desse lugar. Sabe por quê? E lá vou eu caminhar mais um pouco. Kyoto é diferente. Tudo muito antigo, muito mais tradicional. Foi demais, porque eu me senti num túnel do tempo. Vi casinhas lindas, tudo bem ao estilo japonês. Até carroça eu vim na rua. Encontrei! Até que enfim, geixas! E templo é o que não falta por aqui. Mas pra falar a verdade, eu estava um pouco cansado de ver tanto templo. Mas no caminho vi coisas lindas. E essas ruazinhas? Lindo demais. Ah, uma dica. Quer ficar com o bombom durinho? Vai pra Kyoto. Como a gente sobe e desce ladeira? Cheguei! E já a dedicada com essas simpatias. E já a dedicada com essas simpatias. E claro que aproveitei muito. Fiquei muito encantado não só com as construções, mas principalmente com a natureza. Coisa de realmente tirar o fôlego. Dentro do templo principal, olha só a vista. Que dia maravilhoso. Ótimo pra pensar na vida enquanto caminhava. Muito lindo o gatinho do final, né? Pensou que acabou? Não. A gente está só na metade. Eu andei feito um louco esse dia. Subi desse tanta ladeira que até fiquei com a perna tremendo. O mais importante é que foi um dia bem produtivo. Mas agora é hora de descansar. E nada melhor do que ir pra um hotel muito moderno com conceito um tanto quanto único. É o hotel Nine Hours. Traduzindo nove horas. Para um pouco. Não tem nada de merchan aqui não. Se bem que até parece. Mas a gente pagou tudo. Nada foi de graça. Por que nove horas? O conceito é bem simples. Você precisa de uma hora pra tomar banho. Sete horas pra dormir. E uma hora pra fazer o resto das coisas básicas antes de você partir. Pra mim tá tudo errado. Eu acho uma hora no chuveiro demais. Muita água desperdiçada. Quinze minutos tá muito bom. Sete horas pra dormir. Eu preciso pelo menos de oito horas pra ficar legal no dia seguinte. Se bem que durante essa viagem eu dormia uma média de quatro a cinco horas por noite. E uma hora pra fazer o resto das coisas. Tempo demais. Eu mudaria o nome. Ok, a gente acabou de chegar nesse hotel fantástico. O que é mais legal daqui é que você vai ficar na verdade hospedado numa cápsula. Você não fica num quarto. Vamos lá? Olá, posso ter um abraço? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Esse aqui é o lobby. No primeiro andar. No primeiro e no segundo andar você tem o mesmo lobby. Então aqui você pode conectar o seu laptop, seu iPad, o que você quiser. E acessar a internet de graça. Na verdade não é de graça, porque você paga diária. Mas eles te dão esse benefício. E o hotel é todo sinalizado. Se você não fala japonês, se você não fala inglês, se você não fala português. Vendo alguns sinais você vai entender. E uma coisa bem legal nesse hotel. Quando você for pro seu quarto, tudo aqui é dividido. Então o primeiro andar é o lobby. E do segundo até o quinto andar é onde ficam as mulheres. Sexto até o nono andar é o andar para os homens. Vamos lá então? A nossa equipe está hospedada no oitavo andar. Eu vou mostrar pra vocês então como que é esse corredor. Parece um filme de ficção científica. Vamos ver aqui. Vamos lá. Chegamos no oitavo andar. E aqui você vai ter acesso às cápsulas. São 25 cápsulas onde as pessoas podem dormir. Mas antes de entrar, você tem dois pequenos, não tão pequenos, mas dois pequenos banheiros. E o que é bem interessante desse hotel é ele é todo branco, todo claro. Só daqui pra lá que começa a ficar um pouco cinza e totalmente escuro. A gente está aqui agora no oitavo andar, onde eu vou te mostrar as cápsulas, os lugares que as pessoas ficam pra dormir. Eu vou dormir aqui. Parece uma coisa super apertada, mas não é. E lá você pode controlar a temperatura do seu quarto, você tem um despertador. Não vou dormir ainda não. Na verdade, eu só estou aqui dentro da minha cápsula pra estar mostrando pra vocês a minha impressão. Engraçado, porque quando a gente vê foto, parece que é apertado, mas é bem espaçoso. Não dá pra ficar em pé, é lógico. Mas pelo menos, se você quiser sentar, se você se sentir mal, enfim, mal eu acho quase impossível você se sentir. Mas se você quiser sentar, você fica tranquilo aqui. Bom, enquanto isso eu vou ficar lendo as instruções daqui, né, pra entender como é que funciona toda essa parafernália desse hotel. Imagina se você está dormindo de um lado, ou em cima, ou embaixo de você, tem uma pessoa que ronca, que parece até um terremoto. Eu não sei como é que dá pra dormir nesse sentido. Eu não falei, hein? Eu, pra falar a verdade, eu queria ficar o tempo todo aqui, porque isso aqui é tão exótico, tão diferente. Vamos então pro nono andar. Claro, aqui até o elevador é diferente. Um só pra homem, e o outro elevador só pra mulher. Lá no nono andar, a gente tem acesso ao lavatório, um lugar onde a gente pode tomar banho, enfim, se trocar, pegar um pijaminha novo, bem, bem, bem legal. Olá, bem-vindo ao nono andar. Aqui é a mesma coisa. Você tem acesso a esse lobby, e atrás, ou segura a porta. Atrás dessa porta, a gente tem um lugar onde a gente se troca, enfim, toma banho, faz tudo que for necessário. De novo, dois pequenos banheiros, iguaizinhos àquele que eu te mostrei. Aqui você tem os pijamas, então, se você usar um número maior, você pode trocar, mas quando você chega no hotel, eles perguntam qual é o número que você usa. Então, assim que você abre o seu armário, você vai encontrar o pijama. Aí, aqui, tá tudo dividido por setores. Aqui são todos os armários do sexto andar, né, com os devidos números das suas cabines. A mesma coisa do sexto andar. Aqui começa o sétimo e o oitavo. As minhas coisas estão todos no número 820. Então, vem pra cá que eu vou mostrar. Então, eu tô aqui com a chave 820. Onde você abre. E aí, você vai encontrar... É... O seu pijama. Aí, aqui, eu tenho o meu pijama pra dormir. Hoje à noite. Toalha. Tô com uma banha. Bem legal, né? E, claro, tem cabide, se você precisar colocar suas coisas, enfim. Agora, eu vou mostrar pra vocês um banheiro. Aqui, a gente tem seis chuveiros. Eu vou mostrar o número 2. Olha que... Opa! Olha que legal esse chuveiro. Tudo bem clean, bem moderno. E, aqui atrás, você tem acesso aos seis diferentes chuveiros também. E, lá no fundo, a gente tem uma banheira. É uma banheira enorme. Pra frente, tudo a mesma coisa. Sinalizado. E, aqui, umas toalhas. Mais toalhas. Lá fora, a escada de incêndio, enfim. Bem legal, né? Ah, isso aqui não é microfone, não, viu? É a minha lanterna, que eu uso pra me localizar. Porque é tão escuro lá embaixo, assim. Isso eu não consigo me localizar, não. Agora, eu vou me preparar e daqui a pouco eu vou dormir. Porque a mulher tem mais aventura aqui no Japão. Então, acabei de tomar banho. E esse aqui é o pijama que eles vão pra gente vestir. Legal, né? Moderno, diferente. Dá até pra fazer ginástica com esse tipo de roupa. Enfim, agora eu tô preparado pra ir dormir. Tô super cansado. E, porque amanhã, seis horas da manhã, a gente tá acordando. E tá na estrada. Beijo. Eu tenho que falar baixo, porque tem gente dormindo. Tchau. 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 Gostou? Obrigado pela audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.